Eu vou abrir essa caixa misteriosa, que vai ter alguma coisa dentro, tá ligado? Olha só, baú da sorte épico Então, eu virei colocar aqui, este baú épico do chão E abrirei agora, 1, 2, 3, 5 Música Tudo bem, eu sou o Chico Falei, tudo dessa vez Para um vídeo pra vocês, muito divertido De Nexus Clã Essa série que vocês são por crimbar Então deixa eu ver deixando aí, o seu like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante Eu ia ficar muito feliz se vocês seguissem E também compartilhasse com seus amigos Porque eu queria chegar a 100 mil inscritos Então se inscreve aí, que é muito importante, beleza gente? E hoje estamos aqui No Nexus Clã Faz muito tempo que eu não trago essa série Porque, ó, vou falar verdade pra vocês, gente Eu não tô trazendo essa série porque Vocês não estavam dando feedback Vocês não estavam assistindo os vídeos Então eu ficava tipo, tipo, caramba Eu fiz com tanto amor e os caras não assistiram Então, meio que Eu espero que vocês assistam, então eu quero que vocês batam muito like Nesse vídeo, pra mim trazer de novo Nexus Clã Se não, eu não trago, ó Se bater muito like Eu prometo pra vocês Trazerem amanhã É... O outro vídeo de Nexus Clã E outro vídeo muito bacana Tipo, é... Caça Pokémon Essas séries Que vocês amam pra caramba, gente E, olha só Hoje Viemos aqui Para mostrar algumas coisas E para fazer algumas coisas Muito legais Algumas coisas que vocês vão curtir Pra caramba, gente Que, olha só Basicamente É... O lobby mudou completamente Saca só Tipo, ele tá totalmente diferente Porque Olha isso Agora parece que é um castelo, tá ligado Que é uma fortaleza Muito legal, muito legal Calma aí Inclusive É... Tem... Olha Tá tipo, tá tudo destruído ali embaixo Mas tudo bem Meu Deus do céu, gente E caramba Ficou muito mais bonito Ficou muito mais elegante O lobby Agora ele está Mais lindo E também Tem uma novidade Muito legal Por aqui, né Que no caso É... Nesse baú aqui Aí você pensa Ah, Nitro É só o baú Para você abrir E colocar seus itens Reservas Não, 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 não Olha só, gente Basicamente Aqui é onde a gente pode comprar Baús Para vir coisas Tá ligado? É tipo Tá ligado? As caixas de CSGO Tá ligado? Que vem faca Vem arma diferente Aqui é basicamente A mesma coisa Tá ligado? Porque Olha só Tem o baú normal Que é 1500 Tem o baú raro Que é 2500 Tem o baú épico Que é 3500 E tem o baú lendário Que é 5000 E olha só Vou mostrar de cada um Que vem nos itens Olha só Pode vir um desses itens aqui Que no caso é Minério Armadura super bolada Picareta Ó, picareta Suki Toti É muito boa Pelo amor de Deus, gente E vários minérios E dá para vir esse Electric Creeper, né Para quem não tem Farm de Creeper É muito bom isso Tá, olha só E esse daqui É o baú raro Vem essas coisas aqui Que são basicamente A mesma coisa Só que bem mais forte, né Olha só Tem esse daqui também Que é Olha P4, gente P4 E esse daqui É o baú lendário Onde vem a maioria das coisas Muito coisa top Coisas difíceis de conseguir Que no caso Olha só Esse indexo Shield Picareta especial Único item Que pode destruir Uma bedrock Caramba Essa picareta Destrói bedrock, gente Caramba Que top, gente Ô, pra caramba Tá muito legal Esse negócio aqui É um negócio bem legal Inclusive eu já até comprei Já um baú raro Comprei um baú raro Tá, gente Não comprei o melhor De todos que é o lendário E a gente pode tentar Pegar também Esse daqui Que no caso É o baú normal Porque meio que Acabou uma energia Porque caso você não saiba Esse daqui Não funciona Com dinheiro, tá ligado A gente pode comprar Apenas com energia E eu tinha 5 mil E eu também comprei Um raro E agora comprei Um normal Isso daí, gente Vai ser Uma coisa muito legal Inclusive Nossa, gente Eu fiquei até meio triste Porque É... Meio que A nossa base Foi destruída É... Destruíram várias coisas Nossa, tipo Eu tô meio triste Tá ligado Porque isso acontecer É muito chato Porque pelo amor de Deus, gente Olha ali A nossa base Tá toda ferrada, gente Ela tá toda rascada Olha, tem gente Que até pegou A obisite Que tava ali, né Ai, meu Deus Seu povo chato Tá Vou fazer o seguinte Olha só Eu vou jogar O que tem pra jogar fora Pra mim não confundir os itens Tá ligado Vou jogar Isso daqui Isso daqui Isso daqui Deixa eu pensar Isso aqui Isso aqui Ah, gente Eu não ouvi vocês Falando nada Sobre isso daqui Mas eu vou deixar guardado aqui Beleza Olha só Então Eu vou botar aqui E aqui Tá Então Vai Ele vai sair por aqui Tá ligado A gente vai sair Nesses 3 aqui slots O item que a gente conseguir Vai Como é que funciona Ah, que legal E aqui no meio É o item que vai sair Vamos ver Vamos dar uma olhada Vai, 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 vai Uma coisa boa Uma coisa boa Uma coisa boa Por favor É É É, né Bloco de redstone Eu até gosto Porque dá pra gente fazer Algum sistema de redstone Inclusive, ó Dá muito redstone, ó Deu dois peques É Não foi a melhor coisa do mundo Mas Tá bom, né, gente Não é tão ruim assim Pelo menos Podia ser pior que isso Tá Vamos fazer o seguinte Olha só Vai, sai ali, vai Ih Eu vou contar até 3, gente Mas antes Eu quero que você deixe seu like, tá Eu vou abrir essa caixa misteriosa Que vai ter alguma coisa dentro Tá ligado Olha só Baú da sorte épico Então Eu virei colocar aqui Este baú épico do chão E abriria agora 1, 2, 3 e Abrir Ué Ah, meu inventário Vai, 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 vai Vai, 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 por favor E tem bom E tem bom E tem bom E tem bom Ah Ah É Ah, gente Bloco de ouro é ótimo A gente conseguiu também O que a gente conseguiu mesmo? Ah, tá A gente conseguiu É Bloco de obsidian Um pack E a gente conseguiu também Uma picareta de diamante Com fortuna 3 Caramba É muito boa Saga só Vamos quebrar aqui um carvãozinho só Pra ver Tá Fortuna 3 É a melhor picareta Pra Pra minerar diamante Essas coisas, tá ligado? Porque Ela Sai Tipo, tem chance de Quatuplicar Quintuplicar Fazer muitas coisas Muito bom Inclusive É Pra quem quer Pegar É Como é que é? Flint Pra quem quer pegar Flint É a melhor picareta Olha isso aqui Ela é 100% de chance De dropar o Flint Então Meio que Não tem erro Aí, meu Deus do céu Ela é muito boa Gostei, gostei, gostei Podia ser melhor Podia ser melhor Mas tudo bem, né Tudo bem A gente Tudo bem, tudo bem Meu Deus do céu Eu não sei Se o lugar Influencia alguma coisa Se a camada Influencia alguma coisa Mas eu acho que não Eu acho que é só pela sorte mesmo Que funciona esse negócio aqui Inclusive A gente tem que ver já um lugar Pra gente fazer a nossa base, gente Porque Meio que a gente tá marcando Vamos dizer assim, né Porque a gente tá Sem nada agora Ó A gente A nossa caverna Já mineraram aqui também Olha isso Tá tudo quebrado A nossa caverna A gente basicamente Não tem nada mais Não tem nada Tá A nossa base Olha como que ela tá Ela tá toda quebrada Quebraram tudo ela E Vamos ver aqui também A gente tem A nossa O negócio secreto Que no caso Tá todo destruído aqui E Não tem mais nada por aqui Porque quebraram Destruíram Botaram fogo Fizeram Algazarra toda aqui E infelizmente Eu não tava aqui pra ver isso, né Mas tudo bem Olha só Eu tive uma ideia Que ia ser bom Agora que eu lembrei, gente A gente podia tentar Misturar as picaretas Que eu tenho aqui Pra ver se elas Servem pra alguma coisa Tá ligado? Calma aí Vamos subir aqui, ó Calma aí Ai É, é, é Gente Eu tô conseguindo subir Eu tô conseguindo É, eu vou subir por aqui mesmo Tá, vou cair Vou descer aqui E subir aqui Tá Olha só Eu tenho essa picareta de fortuna Vamos na barra Enderchat Pra lembrar também O que eu tenho aqui, né Eu tenho uma picareta de silk touch Uma picareta de eficiência E, ah, essas daqui Tá Ia ser bom Se eu colocasse nessa picareta Ah, vou colocar nessa daqui Então, gente Olha só Pera aí Vamos só deixar tudo normalzinho aqui E aí A gente coloca Isso daqui no chão E aí A gente vai misturar Essa picareta com essa daqui Pra dar uma bem melhor O que aconteceu? Pera aí É, eu tô entendendo Porque não deu certo Tá Essa picareta E essa daqui Ai, caramba Preciso de doze Calma Eu vou ter que pensar agora Vamos dar barra Enderchat E... Ah, eu tenho Beleza Ai, caramba Que sorte Senão eu teria que matar monstros Eu teria que fazer alguma coisa Mais difícil, né Tá, beleza Acho que já tem já certinho Vou guardando aqui Se volta Certo, guardei E aí Vamos misturar essa picareta Com essa daqui E dar uma picareta de fortuna 3 E eficiência Agora Caramba A gente vai duplicar Triplicar Vai duplicar tudo Porque Além da gente quebrar rápido A gente também vai poder É... Pegar coisas com fortuna Tá ligado Vai ser bem melhor isso daqui A gente vai quebrar as coisas rápido E também Vai poder pegar Tudo lindão Tudo rápido Porque Na real, gente Eu não gosto de minerar Vou falar pra vocês Eu acho uma coisa Meio chato Só gosto de minerar Quando é preciso E Também eu queria equipamento bom Pra minerar, tá ligado Então Isso daqui é perfeito Olha isso O chato é que as vezes laga Mas É... Quando não tá lagado Isso daqui é a melhor coisa do mundo Olha isso Olha a velocidade Que eu tô quebrando o negócio, gente Só que eu vou contar Até... É... Até 5 Vamos ver quantos blocos Eu vou ter quebrado Vai 1, 2, 3, 4 Ah Eu acho que não dá muito certo Eu vou ter que saber contar Vai Calma 1, 2, 3 Ah, deixa quieto Eu ia fazer isso aqui Mas Eu não sei contar exatamente 5 segundos Tipo 1, 2, 3, 4 Tá ligado Eu não sei o tempo certinho Tá bom Vamos pular aqui E dar uma olhada Em algum lugar Pra gente fazer a nossa base Só que tem que ser um lugar Que não seja É... Tão perto Da civilização, né No caso Do centro Porque senão é perigoso O pessoal encontrar E eu tava pensando, gente Não é bom a gente fazer Coisa aérea Seria muito bom A gente fazer Coisas subterrâneas Porque Não tem chance Da pessoal Estiver andando Tá ligado Eles barrar E acabar encontrando Isso é uma coisa Muito ruim Porque As pessoas fazem muito isso E acabam Pegando Encontrando Nossa base Os caras Destroem Nossa base Já destruíram Três bases Minha gente Então É bom A gente tentar Fazer Uma base Subterrânea Com uma Farm subterrânea Porque já quebraram Nossa farm E aliás Eu ainda tenho até Os dois Os dois spawners Aqui Então dá pra fazer Uma farm Muito legal Uma farm De esqueleto Junto com Uma farm De creeper Uma do lado Da outra E ia ser muito bom Na verdade Agora que eu pensei Agora que eu lembrei Que é bom a gente fazer Uma longe da outra Porque Geralmente Ela funciona o seguinte Gente Olha só Tem O tanto de mob Que pode nascer Naquele lugar Então Se a gente colocar Em dois lugares diferentes Tipo 50 blocos de distância Vai ser bem melhor Porque eu vou poder Spawnar o dobro De mob Que poder spawnar Com os dois Entendeu Apesar que eu não sei Se é assim que funciona Com mob spawner Mas no Minecraft normal É assim Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Procurar Algum lugar subterrâneo Algum lugar Que sei lá Ajude nós É Porque a gente Tá meio que sem base E também eu vou poder Recrutar vocês Inclusive Eu acho que eu vou até Fazer isso agora Pera aí Barra clã Vamos criar o nosso clã Agora Tá ligado Só criar o clã mesmo Tá Clica aqui para criar o clã E aí vamos botar O nome dele Vamos botar o nome dele Gente Porque eu tô vendo Que o pessoal Tá tipo muito Ai não Não É o Batateiros Ai já conheço É o Nitro Vamos fazer um nome Muito mais legal Pode ser Eu não sei Calma Eu vou colocar Bada Pronto Não Bada não Bada estranho Bada estranho Não Ai não Não calma 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 Ai meu Deus Eu não sei Eu vou botar Eu vou botar Batateiros Eu ia trocar Batateiros Mas Essa daqui é minha marca Gente Essa daqui É para quem é top O seu clã criado com sucesso Olha só Ó Eu vou até perguntar aqui ó Barra G Quem quer Ser Recrutado Deixa eu perguntar para o pessoal Vai que alguém quer ser já recrutado agora E aproveitando que a gente criou o nosso clã Agora Eu recruto Tá ligado Vamos na barra É Clã Recrutar Não Como é que é É convidar Convidar Vitor AEDS Tá Eu Olha só gente Já temos Algumas pessoas para o nosso clã Ai 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 não Ai ele também Ufa Eu acho que eu tinha convidado a pessoa errada gente Vai que era o O ser inimigo Uma pessoa maligna Tá Olha isso Já tem muita gente aqui Querendo entrar no nosso clã Que bom Que bom Pelo menos agora já tem Já Algumas pessoas para o nosso clã Olha só Quanto você Falando isso Espera Deixa eu ver aqui Barra clã É Barra clã Pronto Olha só A gente já tem três pessoas Que entraram aqui gente Calma Vamos dar salve para elas aqui Porque Ela achou muito legal Porque elas entraram no clã Salve galera Pronto Ah Aquele ali pediu para recrutar também Mas depois eu recruto gente Porque Se ficar recrutando em vídeo É meio chato Eu sei que vocês não gostam Porque Quem vai gostar de ficar vendo Recrutando em vídeo Gente Então vou deixar isso para off Eu vou fazer isso Meio que em off E se vocês querem Mais episódio De Nexus Clã Eu peço que você Deixa aí o seu like Eu quero que bata muito like Porque Vocês não estavam Batendo like no vídeo E eu fiquei muito triste Por causa disso Entendeu Então Eu espero É Eu espero que vocês É É Eu espero que vocês Deixem o seu like E compartilhem para seus amigos Desculpa pela gaga Porque Eu fiquei meio confuso agora Eu fiquei tipo Tudo bugado Que eu pensei em outra coisa Mas tudo bem gente Caso você tenha gostado De vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijando Like Compartilha para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E Tchau Fui